Oi, voltei e hoje a gente vai falar um pouco sobre África, um pouco sobre o safário, um pouco de como são feitas as viagens para a África, porque elas são um pouco diferentes das viagens normais, entre aspas, que a Topdeck opera. Então, o vídeo de hoje é super especial para você que quer conhecer a África, às vezes não tem companhia para ir, não quer ir sozinha, ou para você que não quer se preocupar com nada, assim como qualquer outra viagem da Topdeck, que é tudo pronto, já tudo montadinho. Então, é isso, né? Vamos ver o que eu separei para vocês hoje. Então, separei dois roteiros, ambos são novos, lançaram esse ano, é claro, eles estão meio pausados, por motivos óbvios, mas é para voltar logo, é para ter data logo, para começar aí. Então, uma opção é super enxuta e a outra opção tem muito mais dias e passa por dois países. É claro, a outra opção também passa por dois países, mas é isso. E, como sempre, vocês têm que ficar de olho no start e no end, então, aonde começa e aonde termina o roteiro, porque a gente sempre compra passagem casada. Então, a gente sempre compra saindo de um lugar para o outro. Nesses casos específicos, você tem que prestar atenção para ver quando o roteiro acabar, como você vai fazer para voltar para o lugar, né? Se você comprou uma passagem casadinha, ou se não, você já consegue também comprar tudo à parte, né? Fica totalmente ao seu critério. A Topdeck é super organizada, então, sabendo disso, você não precisa se preocupar, você consegue se programar melhor. Como sempre, um overview da trip, né? Da onde vocês vão, da viagem em si, e um mapa mostrando por onde vocês vão passar, quantos dias vocês vão ficar, e isso tudo, desse jeitinho, vocês conseguem encontrar dentro do nosso site, na parte de tours. Aqui, de novo, né? Mais um overview. Então, são 12 noites. Assim, os roteiros da África, eles são um pouco mais complexos, por quê? Vocês podem ver que tem 27 refeições. Isso não acontece na Europa, nem em outros destinos, tá? Acontece muito mais na África. E aí, é uma viagem overland. O que significa que vocês vão viajar naquele estilo campervan. Então, é uma viagem que não é pra muitas pessoas, não é pra um grupo muito grande. Igual na Europa, na Europa tem excursão, né? Tem viagem que eles aceitam até 42 pessoas, que é a lotação máxima do ônibus. As campervans, elas são menores. Então, o grupo, ele é muito menor. Vocês sempre vão ter o seu guia, né? O seu líder de viagem ali. No caso da África, especificamente, é tudo feito por uma empresa parceira da Topdeck também. Então, isso é super legal, porque é uma empresa local. É uma empresa nativa de lá, tá? Então, de novo, como sempre, o start to finish é a hora que começa, a hora que termina, no mais detalhes, né? O que tá incluso na sua experiência. E, de novo, essas experiências da África, elas são super diferentes, porque leia na parte de acomodação que vocês vão dormir em barracas. Mas eu digo assim, é um camping um pouco mais estiloso, tá? Então, não é aquelas barracas de uma pessoa só. São barracas um pouco mais estilosas. São acampamentos melhores, assim. Então, tem dia que vai ter o jantar, que aí vocês... Tudo vai estar dentro da camper van ali, pra vocês fazerem o seu jantar. O líder e o pessoal do staff super ajudam com isso. E, enfim. Eu acho que, assim, é uma experiência super diferenciada, sabe? E aí, como sempre, nas viagens da Topdeck, vocês conseguem se programar financeiramente já desde antes da viagem. Então, as atividades opcionais, elas sempre estão tanto no tour, né? No link que você encontrou no nosso site, quanto no aplicativo da Topdeck. Então, vocês conseguem ver as atividades já conforme elas vão mudando, né? Então, por exemplo, isso aqui é só um exemplo de atividades. Pode ser que no dia ou perto da viagem tenha coisa que esteja disponível, coisa que não esteja. Mas eles vão te falando conforme vai chegando a viagem, pra você se programar financeiramente pra isso. E aí, esse é o detalhe da viagem. Então, o que você vai fazer no dia XYZ? O que está incluso nesse dia? Sempre igual no nosso site. É só clicar no dia e aí vai aparecer, tipo, um roteiro, assim. É diferente também da Europa. É algo que você não fica tão 100% livre. É claro, pra fazer as atividades opcionais, você tem essa hora livre, tá? Mas na Europa é um pouco mais livre, né? Mais 100% assim, liberdade. Esse já é um pouco mais guiado, mas ainda assim, você tem um tempinho que você pode... Se você não quiser fazer nada disso, você pode fazer o que você quiser. Beleza? E é isso. Eu acho que, na minha opinião, de todas as viagens da Topdeck, a parte de safari é super incrível. A parte da Turquia é muito legal também, porque eles têm uns tours que são bem econômicos e que passam por várias regiões da Turquia. E, de novo, né? Se você, como eu, quer ir pra esses lugares exóticos, mas tem um pouco de medo de ir sozinha, cara, a melhor opção, com certeza, é a Topdeck. E essa é a dica de hoje, pessoal. Valeu!